Estamos nos dirigindo a nossa comunidade para trazer alguns esclarecimentos sobre o incidente que ocorreu na sexta-feira com ônibus de transporte de estudantes do campus de Siveira Martins para o campus SED. Trata-se de um veículo usado, que foi cedido pela Receita Federal à Universidade Federal de Santa Maria e que passou ao longo dos primeiros meses do ano de 2016 por um período de manutenção intensa, de ajustes, de documentação e foi efetivamente colocado em funcionamento nesse período, atendendo e servindo a todos os nossos estudantes e servidores que necessitam desse transporte para a Siveira Martins. É um transporte gratuito, no entanto, está sob a responsabilidade da Universidade. Por isso que todos os cuidados em relação à manutenção deste e dos demais veículos da Universidade são uma tônica permanente. Nós temos, só no ano de 2015, 2016, um investimento da ordem de R$ 18 mil nesse veículo. Ainda que tenhamos envidado todos os esforços no sentido de manter esse veículo em ordem, por exemplo, pneus novos foram colocados, todo o sistema de suspensão e freio e motor foi revisado, nós tivemos esse episódio onde uma mangueira de ar rompeu e deixou o veículo sem freio num momento razoavelmente preocupante. Felizmente, pela habilidade do motorista, pelo cuidado e pela velocidade com que ele se deslocava, não houve consequências maiores, não houve nenhum passageiro ferido, foi um susto, sem dúvida nenhuma, que preocupa todos nós e serve como um sinal de alerta. Obviamente que precisa ser considerado por todos os responsáveis pelo setor de transporte da Universidade. E esses cuidados estão sendo redobrados, visto que todas as dificuldades que estão impostas na questão financeira e econômica, a Universidade tem proposta de aquisição de pelo menos dois ônibus novos desde 2014, não conseguimos implementar em função desta restrição orçamentária, então há, por certo, um investimento e um acautela, um cuidado muito importante no que toca a manutenção desses veículos. Queremos aqui destacar, mais uma vez, o trabalho, o cuidado e a cautela e a responsabilidade do motorista desse veículo, que resultou efetivamente num cenário menos desfavorável em relação aos danos que poderiam ter acontecido. Então, essa é a situação real no que toca a esse incidente e estamos à disposição da nossa comunidade, sempre empenhados em oferecer o máximo de segurança a toda a frota da Universidade, que sem dúvida precisa ser renovada. Estamos trabalhando muito fortemente nessa questão, desde 2014, na necessidade de renovarmos a frota, não apenas de ônibus, mas de todos os veículos da Universidade, e vamos continuar perseguindo esse objetivo. Nesta semana mesmo, estaremos em Brasília, para uma reunião do Andifes, com várias agendas do Ministério da Educação, solicitando autorização do Ministério da Educação para a aquisição de novos veículos. Esse é um processo que nós esperamos estar resolvido até o final do mês de julho. Música 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 Música